O tempo ela foi a grande sensação de praças e parques no Brasil, mas com a chegada da tecnologia, as máquinas fotográficas analógicas deram espaço para modelos mais modernos. Entre árvores e brinquedos, no Parque Municipal de Belo Horizonte, encontramos o seu Francisco, que trabalha há mais de 50 anos com fotografia e tem muita história para contar para a gente, né seu Francisco? Algumas tem. Então, seu Chico, porque eu já peguei intimidade. 53 anos para ser mais precisa que o senhor trabalha com fotografia, né? Sim, aqui no parque mesmo. Comecei aqui com 11 anos de idade e já completei meu 64, graças a Deus, estou tranquilo. E o que o senhor mais lembra da época que o Lambi-Lambi era a sensação mesmo das praças, dos parques, que era a atração desses locais públicos? Ah, era muito procurado, porque antigamente não tinha tanta máquina fotográfica, essas coisas, então eles procuravam os jardins para tirar foto, né? Então nós, os Lambi-Lambis, trabalhávamos muito, né? E sempre casais, igual eu já tirei retalho de casais, que começou a namorar aqui, depois casaram, eu ainda fui fazer fotografia dos casamentos deles também. E nesse, nessa quase, um pouco mais, né, de meio século aqui no parque municipal, já tirou fotos de muita gente famosa aqui? Já tirei fotos de muita gente famosa, já tirei retratos, fotos de casos inéditos, coisas incríveis aqui, já aconteceu também. Ah, então conta um desses casos. E fala assim comigo, assim, ó, chega ali, tira o retalho daquela dona ali pra mim, grande. Tá, tá, tá com outro camarada, né? Eu falo assim, isso eu não posso fazer, só com autorização da pessoa. Isso aí já estou invadindo intimidade, isso pra mim já não serve. Então já cortava, tinha uma vez. Queria que o senhor desse uma de detetive aí, ó. Um flagrante, né? Eu trabalho aqui hoje, fico aqui hoje, porque eu gosto daqui, gosto do que eu faço e já crio uma raiz aqui, né? Tem uma raiz aqui nesse parque. 53 anos, né? Já virou patrimônio do parque municipal de Belo Horizonte. Também, né? Essa máquina minha, eu ganhei ela. Quem que deu? O senhor que me ensinou a trabalhar. Com fotografia. Ela tem 109 anos, essa máquina. Gente, mas... 109 anos. Quase que começou com Belo Horizonte. É, eu... Não, a fotografia veio pra Belo Horizonte em 1923. De onde que vem o nome Lambi-Lambi? Lambi-Lambi? Todo fotógrafo de rua é Lambi-Lambi. Mas nós tínhamos, na época nós trabalhávamos com o negativo nosso, não era película, não era vidro. Era chave de vidro. Pra gente saber o lado certo da emoção, dentro da máquina ali, que tinha que ser tudo escuro, né? A gente tirava, tirava a mão de dentro da máquina ali, mexendo com o filme, passava na língua e colocava lá, pra saber o lado certo da emoção, da gelatina negativa, pra gente colocar a posição correta. Daí vem o nome Lambi-Lambi. Aí depois, quando vieram as películas, já vieram picotadas, ficou fácil. A gente não precisava lamber mais, não. O dedo pra saber. E, seu Chico, tem uma foto que eu acho que foi a foto mais especial que você já tirou aqui, né? Não, tem diversas fotos que você já tirou. Inclusive, a minha mãe dos meus filhos, minha ex-esposa, eu conheci ela aqui. Ela veio aqui tirar umas fotografias aqui, acabou, a gente se conheceu e acabou casando. Com o Lambi-Lambi, o senhor estava falando que criou a família toda, né? Minha família toda. Desde quando eu comecei a trabalhar com 11 anos, continuei até hoje, estou trabalhando com o fotógrafo Lambi-Lambi. Não pretendo largar tão cedo. Agora só se der uma palha muito grande pra mim não continuar trabalhando. Seu Francisco, pra gente finalizar, o que é a fotografia pro senhor? Bom, a fotografia pra mim é um tudo. É um tudo. É minha vida, minha profissão. O que eu tenho hoje, eu agradeço a fotografia. O que eu deixei de ter também, eu agradeço a fotografia também, porque algumas coisas que eu deixei de fazer, eu tive muitas oportunidades profissionais e tal, fiz cursos e não continuei na profissão justamente porque é da fotografia, que eu gostava é da fotografia mesmo. É um amor antigo. Amor antigo, isso é um amor platônico. Pra vida toda. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho